E vamos de economia aqui no nosso Jornal da Manhã com Dereck Flores. Oi, Dereck. Olá, bom dia, Kalina. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Manhã. E o nosso bate-papo de hoje é sobre os fundos de debêntures incentivadas. Para me ajudar nessa tarefa, eu quero convidar a Bia, a Inteligência Artificial do Bradesco. Bom dia, Bia. Me fala um pouquinho sobre as debêntures incentivadas e os fundos que investem nesses papéis. Bom dia, Dereck. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. Ao comprar esses papéis, o investidor está emprestando dinheiro para a companhia em troca de uma remuneração. No YouTube da Ágora Investimentos, tem um vídeo que fala bastante sobre isso. Existe um tipo de debênture no mercado, as incentivadas, que possuem isenção de imposto, como você citou. Elas têm essa distinção porque são emitidas somente por empresas com projetos ligados à infraestrutura, um setor estratégico para o governo. Exatamente, Bia. E quais são as vantagens de se aplicar nas debêntures via fundos? Normalmente, Dereck, os fundos compram uma variedade grande de títulos, o que reduz o risco da carteira como um todo. Outro ponto importante é que essas debêntures têm vencimentos longos, normalmente entre 5 e 10 anos, o que influencia a taxa de remuneração e reduz a liquidez desse tipo de investimento. Além disso, a equipe que faz a gestão do fundo também irá analisar o risco de inadimplência daquela companhia, algo fundamental. Muito bom, Bia. E já que falamos sobre a importância do aconselhamento profissional, a minha recomendação é procurar um especialista da Ágora Investimentos. É só acessar o site agorainvestimentos.com.br, que lá estão todas as informações. Bia, até mais. Muito obrigado. Até mais, Dereck. Kalina, agora é com você. Tchau, tchau.